Pra ter uma primeira experiência nos leglines, você tem que manter os dois pés bem retos na fita, flexionar o joelho, deixar o cotovelo na linha do ombro e as mãos pra cima. Fazer força no abdômen, deixar o ombro tensionado. Sempre focar num ponto fixo no olhar. Primeira coisa, subir na fita, não tentar andar. Tentar pegar um equilíbrio, acostumar com a fita. Esse é o ideal. Depois começa a dar um primeiro passo, segundo passo, terceiro passo. Depois vem lemurripe, que são pulinhos na fita, bem manobra estática. Depois, ó, deu pausa. Flipes, giros e etc.